Olá meus amigos, hoje eu estou aqui na AACD em Recife, eu vi uma coisa interessante aqui, bonita, uma bela iniciativa pelo grupo de fanfarra aqui de Recife, aonde estão trazendo um momento de alegria, de felicidade para as crianças e as pessoas que fazem parte aqui são usuários desse grande equipamento aqui em Pernambuco, que é a AACD, parabéns aos idealizadores, parabéns aos que idealizaram esse evento aqui para trazer alegria para as nossas crianças, Deus abençoe. AACD. 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 A ACD Recife trazendo alegria e esperança para as crianças aqui na ACD. Bota super bom. 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 A ACD Recife, parabéns aos funcionários, a todos que fazem a ACD por trazer alegria e esperança para esses pequenos. Bota super bom. 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 Obrigado.